Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de este Walkthrough de Quantum Break. No episódio passado ficámos pelo Acto 3 Parte 1, concluímos. Vamos lá ver aqui a linha do tempo. A linha do tempo, Acto 2, Acto 2, Acto 2, Acto 3 Parte 1, 100%. Vamos agora prosseguir aqui com o Acto 3 Parte 2, ok? Vamos lá e vamos embora. Ok, aqui estamos. E já nos está aqui a indicar uma fonte de crónomo, não é? Está alaguro já para aqui. Então, vamos lá. Vamos lá vasculhar primeiro aqui a parte de baixo. O que é que se passa aqui? Temos aqui algo para ver. Isto dá 1 de 7. 1 de 7. Não temos aqui mais. Vamos embora. Ok, aqui não há nada. Eu acho que é aqui que está. Não, não é aqui. É aqui, hein? Bem, aqui temos mais um coisito aqui para ver. 2 de 7. Ah, temos aqui outro. Ah, cara. Vamos lá, estás a trabalhar. Aqui não temos mais, não é? Estou na tela. Só se está... Ah, deve estar lá em cima. Deve estar mesmo ali. É capaz de estar lá em cima, se calhar. Vamos ver aqui. Já nos estão aqui a aparecer 2. 2 fontes de crónomo. Olha aqui, não dá para entrar. Já, está aqui uma. Está ali uma fonte. Ok. Aqui não há mais nada. Vamos embora. Ui. Está ali outra. E aqui não me parece que há já a sair mais nada. Melhorias. Será que já temos aqui melhorias? Temos 5. Temos 5 pontos de crónomo. E o que é que há aqui para comprar? É só conselhos, não é? É só conselhos. Falta-nos um. Falta-nos mais um para conseguirmos fazer mais uma melhoria. All I had to do was make it through the garage. Seemed simple enough. Vamos, vamos, vamos Listo! Calma! 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 Vai 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 vai! Menos um! Menos outro! O que é que falta mais? Olha está aqui o mano! Como é que há mais? Está outro aqui! Cá foi! Não vai fazer minha vida mais fácil! Tem que sair daqui! Não vai sair daqui! Dá para pegar aqui as armas! Não vai sair daqui! Não vai sair daqui! Não vai sair daqui! Talvez eu possa desligar! Não vai sair daqui! Não vai sair daqui! Não vai sair daqui! Tanto tiro e não morro meu! Não vai sair daqui! Não vai sair daqui! Não vai sair daqui! Ah bom! Agora morreu! Há bocado que tanto tiro e não morreu! Agora levou menos e morreu! Isso é o que estou falando! Vamos lá perceber isto! Vai ficar já com esta! Agora! Vamos lá desligar isto! Beth! Eu tenho este dispositivo para você! Mas Dr. Amaral está na festa! Sim! Eu apenas encontrei-lhe! Quer ser a minha data? Eu quero ser a minha data! Sabe-lhe um coquetel, Wini! Eu vou fazer uma conversa! Eu vou fazer uma conversa! Serene está terminando a conversa! Qualquer coisa que você pode ver! De qualquer jeito! Eu não sei o que ele disse! Beth! Eu não estou conversando! Vamos ver a festa! Ah, ótimo! Acabo já desse! Acabo já desse! Ah! Matar! Ah! 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 Enzo! Ele não está, ele está! O Jack Joyce! Não, não! É isso! Ele não vai. Ele não vai. Eu acho que esse é o último que nós... Já foram? Estou brincando com o Jack Joyce? Estou brincando aqui com o Jack Joyce? E... Vamos mais a carregar aqui as armas. Há uma coisa aqui, não me parece. Então vá, bora lá. Aqui há um cronome. Ahá, aqui está eu. Agora é que já podemos vir aqui e vamos já despachar aqui a visão temporal. Alcanço aumentado. Vamos já. Pronto, já temos a visão temporal com tudo no máximo. E aqui está ali mais um cronome. Não temos isto. Está ali, está ali dentro. Vamos lá. Eu consegui ver a mansão onde estava a galã. Tenho que vir para aqui primeiro. Tive que encontrar uma maneira de chegar lá. Pronto. Vim para aqui não dá para passar, não é? Não dá. Mas não há nada ali. Vamos embora. Não dá nada. Não dá nada. Agora vamos matar esse gajo. Sim, agora eu estou falando Sim, agora eu estou falando Pronto, menos um. Onde está o outro? O outro está ali. Então bora lá. Você estava indo para a festa. O que foi o seu plano? Eu precisava chegar ao Dr. Amaral antes que o estudo terminou e o Monarco descobriu que eu estava vindo. Para aqui. Não há nada para aqui, de certeza. Vamos lá ver. Não, não me parece. Armas carregadas. Vamos só ver ali. Não, também não. Ok, vamos embora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Jack Joyce, você está aqui para me matar? Não, mas você vem conosco, nós precisamos de sua expertise. Não. Eu não quero perguntar. Soundei, não soundei! Cáima, Cáima! Cáimas questionas! Jóis! Alguém chegou lá atrás! Ninguém vai para nós! Jác, eles estão estão fürchando a gate. Certo, não pode deixar clansar nós. Para deixar ele aberto. Vá para a vida! Jóis! Jóis, os inimigos estão skoinhas. O que é o sniper? Tira-se daí! Já foi! Mais! Adi! Como é que este gajo não morreu? Estou que ele explodiu ali mesmo ao pé do gajo e ele não morreu. Como é que isto foi possível? Estão a fugir? Como é que estes gajo vão fugir? Estão a fugir... Estão saindo daí! Agora este gajo vem aqui! Epa, deixa ela de ficar preso nisso, meu. Morreu o gajo? É, levou. Vou a bocado uma, mas esta morreu, ok. Não, não quero isto, quero isto. Vai, bora lá. Há mais um ali. Vamos lá. Amigo, está vazio de costas. Está vazio de costas, Pima. Preciso abrir essa porta. Está vazio de costas. Está vazio de costas. Está vazio de costas. Estava. Estava. Estava assim. Está vazio. Vamos. 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 Mais amigos. Agora. Agora. Mais amigos. Agora. 2. Vamos. Vamos. ver como está vazio de costas. Vamos. 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 Eu tenho todo esse problema de pegar ela. Eu estou contando para você manter ela vivo. Com minha própria vida. O meu plano foi simples. Há uma briga para a terra principal. Fiquei meu caminho através de qualquer coisa que me derrubar e me derrubar. E me derrubar para a piscina de piscina. Eu preciso de sua vida vivo para a próxima parte. Eu vou ver como se torna. Eu sou algum? Parece que não. Estás tirando contra ele! Estás tirando contra ele! Estás tirando contra ele! Vai lá, vai lá Vamos Nice, bora Aí vem ali outro Está daí, mano Ah foi Gosto este gajo ficar encurralado aqui não sei aonde Há mais? Não me parece Ah, estão ali, está Estavam lá mesmo na cabeça Agora é que eu acho que vai lá mais Para isso eu preciso de wheels Ok, é hora de sair daqui Ok, aqui não há mais nada para fazer Por isso Vamos embora Vale Parking Um amor de Carthi está em todos os lugares E está feito O acto 3 Com esta fuga Naquele grande maquinão E pronto pessoal Vamos ficar por aqui No próximo episódio Vamos Já vamos para a bifurcação 3 Ou seja, vamos ter que escolher outra vez Um de dois Um de dois possíveis caminhos E provavelmente vamos ter também Filme, não é? Como já foi Como já aconteceu por duas vezes Anteriormente Ou seja, no fim de cada ato Acontece a escolha de um caminho Mais um episódio de filme E pronto Vamos ficar por aqui então Para o próximo episódio Vamos então continuar com a bifurcação 3 E pronto Espero que tenham gostado deste vídeo E que estejam a gostar deste walkthrough E pronto E é isso Espero que fiquem bem E vemo-nos no próximo episódio Ok? Até lá Fiquem bem outra vez E pronto Fui! Fui!